Um corredor, preparando-se para uma maratona, decide iniciar um treinamento da seguinte forma. No primeiro dia, ele corre 5 km. Então, start com 5. No segundo dia, aumenta a distância em 0,2. Então, mais 0,2. Correndo, 5,2. No terceiro dia, em diante, ele sempre aumenta a distância percorrida em 0,2. Então, caracterizou o que, galera? Isso aí, pessoal. Vamos ver se ele sabe. Vamos ver, a gente já falou. Já botaram aí? Já botaram o PA? Show de bola. Sensacional. A galera do Face também está aí. Então, isso daí, pessoal, é uma característica da PA. Está sempre aumentando, né? 0,2, 0,2. Após uma certa quantidade de dias, o corredor atinge, pela primeira vez, a marca de 22 km. Então, 22 km. O que ocorre no... Aí entra o método MPP. Vamos quebrar tudo. Nada contra, nada contra, né? Vai fazer no tradicional? Show. Está confiante no tradicional? Está à vontade? Show, cara. Faz. O negócio é chegar no resultado. Mas nós vamos mostrar com o método MPP. Ah, Marcão, eu usei aqui o termo geral. Beleza, está valendo. Certíssimo. Só que aqui vai entrar o nosso método. Vamos lá. O dia é sinônimo de quantidade. Exatamente. O dia, nesse caso, é a quantidade. É a quantidade de termos. Não é isso? Exatamente. A quantidade de dias, melhor dizendo. E para você achar a quantidade, pessoal, tem um macetezinho. É o último. Menos o primeiro. Sobre a razão. Mais um. Mais um. Sempre numa PA, que você estiver afim de encontrar a quantidade de termos, o N, o famoso N, é só seguir isso aqui. Ó, esse aqui é o primeiro, e ele te deu o último. Que é 22. 22. E deu a razão também, que é 0,2, que está aumentando. Acabou. Vamos lá? Fazer em duas linhas essa questão? Aqui é o primeiro, é o A1. E ele está pedindo a quantidade. Então, para você achar a quantidade, como é que vai ficar a brincadeirinha? Vai lá. Vamos lá. Mente branco aí, Marcão. Quantidade. O último, que é 22. O último é o quanto? 22. Menos. O primeiro, que é 5. 5, sobre a razão, que é 0,2, mais um. Mais um, né, Pedro? Mais um. Morreu. Só fazer essa continha. 22 menos 5, aí vem comigo. Vai dar 17. 17 sobre 0,2. Mais um. Mais um. Aí vem o macetezinho da vir. É. Vai lá. A matemática básica para passar. Essa sexta não teremos. Mas já 29, estamos de volta. E se você não lembra, acompanha. Toda sexta às 15 horas. Mas, rapidinho, só te cortando, Marcão. Se você não tem como assistir ao vivo, não tem problema. Vai ficar disponível aqui. Tem uma playlist que é o curso de matemática básica. Vamos lá? Maravilha. Aí vem um outro macetezinho, pessoal. Caneta e papel na mão. Anota aí. Anota isso aí. Vírgula embaixo. Olha pra mim. Vírgula embaixo. Zero em cima. Vamos lá. Vírgula embaixo e zero em cima. Então, vai lá, Renato. Manda a vir. Número depois da vírgula. Um zero em cima. Aí eu vou até botar assim, ó. Pra você ver melhor. Vai ficar 170. Dividido por dois. Mais um. Olha que maravilha. 170 dividido por dois dá quanto, Marcão? Fala que eu quero te ouvir. 85, né? 85. Mais um. 86. Então, qual foi o dia? O dia 86. Vou marcar o V da vitória na letra D de James. Beleza? Beleza?